Eu não canso a mili bro, meu segue levou Seu som é uma manda, por isso cê copiou Tô com dois guardias, eu me encontro em roll Você fala muito, cê flopou Meu segue levou e eu joguei balance no feed Cê finge ignorar, mas cê vê minha foto no feed Não posso fazer nada, se essa voz já quer mais ruim No meu copo um olho, 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 olho Nem sei pin portado, eu nem vejo a porrada horário Não vejo o dinheiro cair, mas nessa merda eu nem trabalho Tô te dando rola extra, eu vou cobrar meu honorário Você fala muito e eu acho essa merda ilada Várias no meu phone, diamonds on my ring Boto nessa, oh, quero team Loops e comprou, diamonds on my rings Eu como sinto, meu jeans estourou Sou sua praga, essa merda inflamou E ela pede mais uma, pede mais uma, ela pede mais uma, né? Tô perdido, tô na back room Com a vaga e com o macarrão Tô no teaser fumando marrão Derrubando esse romborão Viajando, tô no mexerão Eu te boto nessas keep room Coco, eu saí dessa merda e vou te deixar louco Só falta um pouco Pra ficar late, mano, falta um pouco Pra ficar insano, mano, falta um pouco Pra entrar em surto, mano, falta um pouco Pra chupar, mano, só falta um pouco Meu dinheiro com essa merda é uma benção Mano, relaxa, eu vou pagar sua pensão Lá minha cintura eu carrego uma benção Tudo de preto eu me ensino até o venão E eu tô do alto e eu não tô te vendo Diz igual cobra, meu flow é um veneno Tchau, tchau, tchau